Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha, esse vídeo aqui é especialmente para quem ainda não sabe ler ou que está começando a aprender agora, tá bom? Vamos lá, então. Então, nós temos aqui, olha, B, R, A, e a gente lê Brá, S, I, L, a gente lê Zil, juntando vai ficar Brasil. Veja bem que na palavra Brasil, a letra S tem som de Z, por se encontrar sozinha entre duas vogais, tá bom? Próxima palavra, A, N, I, L, a gente lê NIL, juntando vai ficar ANIL. Veja bem que em todas essas palavras aqui, a letra L vai ter som de U. F, U, é FU, ZI, L, ZIL, FU, ZIL, AN, AN, ZOL, AN, ZOL, AN, ZOL. É isso aí, meus amigos, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Se você está chegando aqui agora, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações em todas, para você não perder as próximas novidades. E se você puder compartilhar para geral, isso é muito bom, porque você estará ajudando o seu próximo. Este canal, ele está ajudando muita gente, tanto aqui no Brasil, como também no exterior. Muitas pessoas que não sabiam ler, já ligaram para mim, agradecendo que já aprenderam, ou estão aprendendo, através desses simples vídeos, tá bom? Então, que Deus continue te abençoando poderosamente.